No lugar onde eu quero morar, tudo foi planejado com cuidado para uma vida mais inteligente e equilibrada. Em uma Smart Cidade, as pessoas vivem cada vez melhor. Desenvolvimento urbano é um dos pilares da Cidade Sete Sóis, a Smart Cidade da MRV. Uma Smart Cidade proporciona bem-estar e desenvolvimento urbano eficiente. Por isso, a Cidade Sete Sóis oferece uma infraestrutura completa, pensada para as pessoas e que conta com oferta de comércio e serviços para a comodidade dos moradores, diferentes soluções de moradia que priorizam o convívio das pessoas e calçadas amplas e padronizadas pensadas para todos. Tudo planejado para o crescimento organizado das construções, visando o equilíbrio entre moradia, comércio, serviço, lazer e áreas verdes. Smart é planejar a evolução com equilíbrio e eficiência. E se a luz do sol é para todos, morar na Smart Cidade também pode ser. Para saber mais sobre a Cidade Sete Sóis, é só assistir a websérie completa. Até breve! Cidade Sete Sóis, a Smart Cidade da MRV.